Existem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Momentos que tive a seu lado Momentos de muito prazer Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quisera saber onde anda Quisera saber de você Quisera saber onde anda Quisera saber de você Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto me julgou Que tanto me faz sofrer Onde andará Como eu queria te ver Meu Deus, onde andará Onde andará você Onde andará você Amor para mim Que vive a realidade Amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quisera saber de você Quisera saber onde anda Quisera saber de você Quisera saber de você E ver Meu Deus, onde andará Onde andará você Amor não se compatibilize Meu Deus, onde andará Mr. Samuha Amor para mim Meu Deus, onde andará